Caso aconteça alguma coisa, a gente tem saída de emergência ali atrás, para eu apresentar, mas também aqui pelos laterais. No final da segunda palestra, nós vamos ter um copy break, como bem, provavelmente das 3h50 até umas 4h, para a gente poder se recuperar, como um pouquinho. E agora vocês vão ficar com a apresentação da Julia. Ela vai se apresentar para vocês. Aplausos 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 outras estruturas geométricas que você vai criar, uma geometria específica para a célula crescer. Vai ter também, a gente pode usar essas estruturas, por exemplo, com materiais biocompatíveis, que são, por exemplo, hidrogênio, colágeno, ácido hialurônico, que está muito em álcool hoje em dia. Pode também usar, na seguida, na sentadeira devolutiva, seria os esferóis que é o outro utilizo. Depois, pode usar os escherpoles que são andantes, que são essas estruturas, só que dessa vez elas são porosas, que estão criando uma configuração maior entre célula e dois célula, também entre célula e matriz da célula, criando também estruturas que podem criar com impressoras 3D, biotintas, e é isso. Então, tem essa grande evolução, a partir da cultura 2D, que vai chegar na cultura 3D, e os esferos que eu vou utilizando. Mas, para caracterizar melhor e diferenciar melhor, as culturas 2D, ela deve ter mecanismos biomodiculares e biofísicos, ela não vai envolver mecanismos bioengenharia, como a cultura 3D vai conseguir aplicar. E a cultura 2D, por conta disso, por conta de ter essa falta, ela vai ter um acesso ilimitado a oxigênio e nutrientes metabólicos, que é algo que não vai conseguir evitar o que acontece originalmente dentro do monsofrenismo. vai ter também uma ausência da fragilidade, por conta dela ter essa oferta que é infinita. E também, por conta das passagens consecutivas que têm que ser feitas, por exemplo, a célula vai crescer a nutradores da inaderência, vai chegar a hora que vai ter muita célula, então você vai ter que ou eliminar uma parte, ou dividir em duas porções diferentes, enfim. E esses passagens, esses tratamentos que você vai fazer em outra célula, ela vai poder gerar mutações genéticas. Então, isso vai prejudicar a sua cultura e vai deixar de ser o que você quer, independente do seu estudo. Já a cultura 3D, como eu falei, ela vai ter essa metodologia de bioengenharia e também vai permitir, então, que emite melhor o microambiente do moral, no caso de uma pesquisa, e também vai ter uma maior interação dessa célula-célula e célula-mejo-estacelular. E agora, dentro da cultura celular 3D, a gente tem duas classificações. Tem os esferóides celulares, quer dizer, os esferóides tumorais celulares e os organóides. Da mesma forma que a cultura 2D e 3D, essa é a música que pode dizer que não é também, os organóides são uma forma mais evoluída dos esferóides. Por quê? Os esferóides vão ser desagregados de forma esférica, que mais para frente eu vou colocar fotos que eu tirei, de fluorescência, vocês vão ver um pouquinho bonitinho, porque elas ficam bem bolinhas em cima do IH. e elas vão ter essa possibilidade de conjuntura também, que eu vou apresentar mais para frente, que é muito interessante, porque você pode criar um microambiente do moral bem semelhante ao original, porque você vai conseguir misturar células heteriliares, que são as células erígenas, com células vasculares, então, é bem interessante. E elas podem ser derivadas dessas células, que seriam células únicas de ligagens tumorais, células cronotumorais, ou células tumorais derivadas de pacientes. Já os organóides estão muito em alta, pelo menos dentro da bioquímica estão muito em alta ultimamente, porque, por conta de ser mais evoluído, ele é mais evoluído porque ele consegue imitar o órgão, consegue imitar o funcionamento do órgão. Tem até um professor, eu não tenho agora o motivo dele, mas se vocês quiserem depois eu posso contar para vocês, que ele conseguiu criar um organóide no cérebro, que tem até funções cognitivas, então é algo muito evoluído. Legal. E essa, diferente dos esferóides, ele pode ser derivado de células tronco-lumbionadas, únicas de luzidas e somáticas, também células cancerígenas, que podem ser geradas por biótipo do pancrimário, ou por uma desregação enzimática britânica, a partir do tecido. E é legal porque ela vai preservar a estrutura do síntoma moral, a heterogeneidade, que é muito importante como a gente coloca a diferença entre 2D e 3D. vai também ter uma via gênica, vai ter uma psicologia de posição estromal, que é um tecido que sustenta o órgão, então ela vai imitar essa estrutura. Aí então agora, passando para o nosso próximo tópico, é para falar sobre o neuroblastoma. O neuroblastoma é um tipo de tumor, ele é um tumor sólido extraperniano, embrionário e do sistema nervoso simpático. E ele é embrionário por quê? Porque ele vem de células da testa neural, que é uma estrutura que existe no sistema nervoso em desenvolvimento. E por conta dessa, ela vai ter características muito heterogêneas, que vai gerar a pele, um caráter mais agressivo. E por conta desse caráter agressivo, 50% dos casos são de alto risco, e existe uma sobrevida global inferior a 40% em 5 anos. Então são crianças que têm normalmente esse tumor, porque ele só vai ter esse risco, essa sobrevida, mas é só 40% com pessoas de menos de 5 anos. E infelizmente ainda hoje não existem tantos modelos em relação a ele, por isso que foi proposto no nosso laboratório a trabalhar com a sessão. E aqui, como eu falei, que é uma coisa interessante em relação a essa amigagem celular que eu utilizo, é que ela, por ser uma linhagem contínua celular, ela é replicada diversas vezes, e essa que a brancinha celular minha, ela chama SH-S5, minha não, né gente, porque eu utilizo o meu laboratório, ela chama SH-S5Y, ela é uma, já foi clonada 3 vezes, a partir dessa célula de origem, SH-SK, e o interessante dela, é que por ser dessa amigagem celular contínua, ela foi adquirida por uma paciente menina de 4 anos de idade, em 1970. Então, desde 1970, essa célula vai ser usada em pesquisa, que é uma coisa muito interessante para a gente falar sobre culturas vulneráveis. Então, ela vai ter essas aplicações diversas, e no meu caso, eu uso para imunologia, e também na neurociência, que apesar de eu ser uma obra de bioquímica, eu sou da neuro, então a gente viu um texto dele. E aqui é uma imagem bem bonita, que é como eu vejo essas células, quando eu trabalho no laboratório, antes de gerar, como eu estou naquela evolução, primeiramente existe o 2D, e depois passar para os mecanismos de modelos celulares 3D. Então, aqui, ela crescendo em aderência, como a gente vê no microscópio óptico invertido. E ela fica dessa forma, quando ela está com uma baixa densidade, quando ela está com uma alta densidade, daí é o momento de a gente fazer as três massagens, eu falei que pode gerar culturas mutações genéticas, mas como ela é uma linhagem contínua, não existe mais isso. E aí, agora, depois de falar sobre esses tópicos, eu vou falar sobre os modelos de construção celular. São diversos, como vocês podem ver aqui, mas eu vou focar mais no final, nas placas de baixa adesão, e no processo de agitação, que foi o que eu utilizei no laboratório, para fazer as esferas. Então, primeiro, a gente vai falar sobre as técnicas de scaffold free, que o scaffold pode ser traduzido como andain, como a marca bolsa, que seria uma estrutura geométrica sobre as quais as células iriam crescer. Então, as técnicas de scaffold free, elas não vão ter essa base, elas vão crescer de uma forma mais natural, como acontece nos processos biológicos. e as técnicas de scaffold base, que vão ser baseadas nessa estrutura de andain, como o nome próprio diz, vai, então, ter essa estrutura que vai imitar a composição da matriz extra-celular e a estrutura da matriz extra-celular, sobre a qual as células vão poder crescer. Então, primeiro, eu vou falar sobre as técnicas de scaffold free, como eu já disse, e a primeira é a ring-in-drunk, como o próprio nome diz, é uma gota que fica lá, segurando lá. Então, essa é a forma que não ela fica, é utilizada uma placa de petre, e aí, na tampa da placa de petre é colocada um volume de suspensão celular, suspensão celular é um líquido que, onde a célula vai estar flutuando, não vai ter reverência, né? E aí, você vai colocar esse volume na tampa, e aí, ela vai conseguir formar gotas, mas que não vai ter gotejamento, por isso que ela é uma ring-in-drunk, ela vai ficar segurando lá, ela não vai pingar, e por conta dessa forma da gota, o esferóide vai conseguir, as células vão conseguir se agregar na interface ar-água, ar-íquido, né, na verdade, para conseguir formar o esferóide. Então, nessa técnica, é assim que acontece. Só que, o que acontece é que, por conta de ser um volume muito pequeno, gera limitações, e também existe limitação por conta da dificuldade de trocar o meio da célula, que é o suplemento, o qual ela precisa para crescer, vai sobreviver, né? Então, é um meio, por exemplo, que tem antibiótico, vai ter soro vital do rino, essas coisas, e quando você vai ter que fazer essa prova de meio para a célula sobreviver, porque a célula vai crescendo, vai consumindo o meio, e você tem que recorrer. Só que, como é uma gota que não pode ficar, fica muito difícil. E essa imagem é bem legal, porque você consegue ver aqui, mostrando como é um esquema, como os graus vão se formar, vai ficar dessa forma na placa, e no microscópio óptico, você vai conseguir ver isso aqui, que é o esferóide. A segunda, o segundo modelo, celular TRED, que não depende do Scherfurt, vai ser a mutação magnética, que também é bem interessante, porque ela vai utilizar células que vão ser pré-tratadas com monopartículas magnéticas específicas, e aí, depois que você vai conseguir colocar essas monopartículas, você vai conseguir usar um pano magnético para atrair essas células, e aí elas vão conseguir se agregar para formar o esferóide. Só que, por conta de você aplicar nanopartículas carregadas naturalmente, e aplicar um pano magnético, existe um risco de toxicidade, e também existe um alto custo que vai limitar essa tenda. Mas, é bem legal de ver que, você pode fazer várias formas celulares, não só esferóides, por exemplo, esse aqui, que forma um anel, para você aplicar como você desejar. os sistemas micofluídicos, eles estão também, bem em alta agora, que são os famosos órgãos do chip, ou tumor do chip, também fala do cérebro do chip, que é muito legal, por conta dele, criar esse sistema, que não usa somente uma célula, ele pode aplicar mais de uma célula, também fazer uma corrupção, e gerar uma interação, que vai criar, por exemplo, aqui, um chip micofluídico, que pode gerar até uma estrutura vascular, dependendo das células que você colocar nas conculturas desse sistema micofluídico. E esse também permite que tenha uma interação entre as células, quando você faz a concultura, ou não, em folos diferentes, em células iguais, por meio dessa função contínua de meia, que ele vai ter, por exemplo, essa imagem, que vai ter a entrada do meio, e a saída do meio, onde a gente se combina para ver. E aqui, é legal, para você ver também, como que poderia formar uma estrutura corrupção, quer dizer, colocando células interiais, interiais, e são ústicas. Agora, já entrando nas técnicas que dependem do andanho, tem essa que é do próprio nome, que vai ter diversas formas de se construir. A primeira delas pode ser por redução da temperatura, que vai formar, então, dependendo do material, vai depender também da temperatura, que colocamos os biomateriais que são usados, e vai criar, então, um suporte mecânico rígido, sobre o qual a sua mão vai poder crescer. Pode ser também gerado por um microgel, que vai gerar, então, pode ser por de natural, estética, ou de língua, mas vai também gerar uma estrutura de diferente densidade, daquela que eu falei da necessitização térmica, então, dependendo do assunto, do desejo, da pesquisa, pode ser por de diferente estrutura, e o que eu acho mais interessante é essa impressão de biotínicas, que você vai poder imprimir uma estrutura pré-definida por você, que vai virar um negócio mais poroso, com uma distribuição espacial já definida, e pode ser usada, por exemplo, com hidrogel de alginato. Só que, a dificuldade é, como você vai criar, mesmo que tenha uma mesma estrutura, não necessariamente a célula vai crescer de uma mesma forma, uma mesma estrutura, então, a diliminação é essa, você não consegue ter uma reprodutibilidade tão boa. Em seguida, são os biorreatores, que são bem utilizados também, também pode ser definido como agitador, o método de agitação, só que esse método de agitação, ele acontece também no uso de um agitador magnético, então, ele vai ter, ele é legal, porque você vai poder utilizar esse material magnético, e por quanto ele ser bem compacto, ele é portátil, é pensátil, você pode entregar ele com outros equipamentos, por exemplo, aqui nesse estudo, que eu coloquei até a imagem que mostra o ritmo de processamento, como ação do agitador, ele fez uma combinação da agitação magnética com o microcapsulação de alginato, então, ele utilizou os materiais que é utilizado no DANG, por exemplo, só que para fazer uma cápsula, então, as células vão crescendo por uma tira pré-definida por conta dessa cápsula que tem em conta, e também você pode controlar o crescimento celular por meio da taxa de agitação, que é uma coisa bem interessante, mas existe uma certa limitação, porque justamente esse movimento contínuo que é legal, também pode prejudicar, porque pode gerar excesso na celular, podendo matar a célula, e também pode desistir uma perda celular na saída do bioreador, porque como tem esse fluxo contínuo de e-mail, pode assistir sua perda celular. Aqui, é uma slide que eu acho muito legal, porque eu coloquei aqui uma comparação de diferentes aplicações desse modelo celular 3D de investimento, uma de 1987, que foi o mais antigo que eu achei, de cultura celular 3D, quando eu estava inscrevendo no projeto, e já há outra pesquisa que é de 2015, que vai utilizar, inclusive, algo semelhante ao sistema microfluídico, combinado com essa técnica de revestimento. E o que é nessa técnica de revestimento? É uma técnica que vai utilizar também os materiais, que também são usados nos andares, que vão gerar uma camada por parte de onde a célula vai crescer e vai permitir que elas se agregam lá, porque elas vão se grudar meio que aquela camada e diante dessa camada ela vai formar os esferóides, sobre essa camada. Na realidade, ela vai formar os esferóides. Aqui, já em relação à acupuntura, ela pode ser aplicada, como eu falei, em diversos modelos que eu já fui para vocês, que eu defini para vocês, porque, independente do modelo que você vai utilizar, você pode envolver outras células, dependendo do seu estudo do seu objetivo. Aqui, por exemplo, é um estudo bem legal que vai utilizar uma acupuntura 3D. Ela vai colocar neuroplastoma, astrófico, microglia e células inobiliares. Então, vai limpar o ambiente, o microglia de tumoral, bem semelhante ao original. Então, vai permitir uma pesquisa mais completa, uma pesquisa que vai envolver os parâmetros mais interessantes para você chegar ao seu objetivo dependendo de qual ele seja. Aí, aqui, já é, puxando mais para o meu lado, que é, em relação à técnica que eu utilizo, que é a dedicação em placas de baixa adesão, que são, no meu caso, placas em formato de U. Que elas estão, por um outro texto, no formato de U, ela vai ter uma aderência menor e ela fica em uma rotação giratória, que é uma das formas que você vai ter a agitação nas placas de baixa aderência, que ela fica sobre uma máquina dentro dessa placa dessa forma, girando dessa forma para que ela não adere formos esferóides. Então, ela vai formar uma polícia de células cancerígenas de um aeroblastoma. E, por conta de simplesmente precisar de uma maquinária que vai girar e que vai precisar de uma placa do maquinário, você vai ter, então, uma simplicidade, um baixo custo, uma produção eficiente. E, por exemplo, nessa pesquisa que eu coloquei essas imagens, ela utilizou com o trato 2D e 3D, um esferóide que é o carcinoma coloretal, que é uma outra forma de tumor. E combinou a hipericina com a terapia fotodinâmica. O que é a terapia fotodinâmica? Você vai emitir luz que vai gerar espécies relativas de oxigênio, que a gente pode chamar de rosa, e vai gerar a morte celular por conta dessa interação desses radicais livres, dessas espécies relativas de oxigênio com os processos biológicos da célula. E a hipericina vai ser um foto ativo que você vai permitir visualizar a partir da luz emitida. E a diferença entre o meu projeto, o projeto de 2018, é que em vez de utilizar os anticorpos com a hipericina, eu utilizei um kit já pré-feito com sondas florescentes que se chama Kit Light-Tel da Terno, que é uma marca. Mas ela tem as suas limitações, porque ela vai ter uma produção homogênea, então não vai ter aquela heterogeneidade característica do moral. E também, por conta desses testes mecânicos da agitação, pode gerar alguns programas celulares e dificultar algumas aplicações. E caso vocês queiram saber um pouco mais sobre as diferentes modelos celulares que eu falei aqui, sabendo anteriormente alguns que eu não falei muito profundamente, eu acho legal esse modelo desse artigo que ele detalha bem e está na uma delas. Bom, então cobrimos esses dois tópicos e agora eu vou falar um pouquinho sobre os compostos de cobre e a ação de cancerígena. Dividindo, então, esses três tópicos, que eu acho que fica mais legal a gente primeiro ver os compostos detalhivos, como eles funcionam na ação de cancerígena, aí depois partiu do cobre e depois uniu os dois e falamos sobre os complexos metais dos consumos, produtos naturais, que foram aqueles caracterizados pelo mestrado do meu laboratório e que eu fui utilizar. Bom, então, primeiramente, os complexos notários são tratamentos de câncer. Por que eles têm essa característica? Eles vão ter uma ligação com o DNA. Então, se ele vai conseguir interagir com o DNA, ele vai conseguir interagir com mecanismos celulares que vão levar à peptose, que vai ser um celular programado. Por exemplo, os complexos de platina vão ter essa ação. Só que, na nossa pesquisa, ele escolheu utilizar os complexos de cobre porque eles vão ser mais tensados e menos tóxicos, mas ainda assim vão interagir com o DNA. Então, ainda assim, vão ter essa atividade citotóxica que vai elevar a barco celular. E, além disso, o cobre tem uma propriedade de redox muito importante que vai permitir que ele prefira membros celulares, mas também age como uma enzima catalítica em diferentes coisas enzimáticas. E, por fim, os complexos metálicos naturais, eles são de muita importância porque a gente pode aproveitar, por exemplo, a biodiversidade que existe no nosso país. Por mais que ela não seja tão valorizada hoje em dia, ela é muito importante. Só na Mata Atlântica já é uma grande biodiversidade no nosso Brasil inteiro. Nessa pesquisa foram isolados compostos de lotinhos de plantas e foram culminados com complexos metálicos, especificamente complexos de cobre com produtos naturais. E isso vai poder potencializar a atuação da planta com a atuação do próprio metal na ação de cancerígena. Então, nessa ação de cancerígena não vai existir por causa dessa capacidade de redox que não vai fazer com que o cobre funcione apenas como um catalisador, mas também como essa vai fazer também essa produção dessas áreas de radicais livres de espécies reativas de oxigênio que vão poder provocar a planta celular. E eu acho que um exemplo muito legal que eu coloquei aqui é da curcumina, que a gente, não sei se vocês conhecem, a cúmplina, que é aquele temperinho amarelo, super forte. Existe, no rizoma da cúmplina longa, que leva a um grupo que se estivesse perto da cúmplina, ela vai poder extrair a curcumina. E a curcumina, que é essa espécie que existe, uma molécula que existe dentro desse rizoma, vai ter uma ação anticancerígena. Então, vai ter uma ação anticoleotriativa, antivasiva e antiangiogênica, de reprodução celular. Então, os complexos de cobre com o curcumina vai ter a sensação de gerar espécies reativas de oxigênio, vai ter esses danos ao DNA e vai desencadear então pessoas de março celular apicotóticos. E, por fim, agora eu vou falar um pouquinho sobre a viabilidade celular que a gente avaliou com o microscópio de florescência. Essa aqui é uma imagem da minha pesquisa que a gente vê que o esforóide, ele não está num formato tão bonito, não está tão redondo, mas é legal para ver as diferenças de como o composto agiu. Isso daí foi um composto de cobre que o meu colega caracterizou e aí a gente consegue a partir das sondas de florescência que a gente utiliza que eu vou já caracterizar para vocês, a gente consegue extrair por meio do microscópio de florescência essas imagens que vão permitir ver em verde as células lindas e em vermelho as células mortas e assim, a partir do escopio de imagem, análise de imagens usando softwares, a gente consegue avaliar a área que a gente fala numa quantidade que a gente fala numa para avaliar a eficácia desses compostos. Gente, eu não sou de física, não sou da química, apesar de estar no laboratório de bioquímica, mas essa parte eu vou falar um pouquinho de como funciona o microscópio de florescência, se eu revejar, tanto, tudo bem. Aqui a gente consegue ver os estados energéticos de uma molécula e a transição que existe entre eles. Quando uma molécula está em repouso, ela está no seu estado de energia mais baixo, que é esse aqui, que é o S0 que a gente vê aqui embaixo. Aí, quando essa molécula vai receber uma recitação, que nesse caso seria a luz UV, ela vai para o nível energético superior. E aí, quando ela retorna para o nível energético inferior, quando essa excitação para de acontecer, ela vai liberar um fórum. E esse fórum vai ser a fluorescência captada pelo nosso microscópio de fluorescência. E, diferente da fluorescência, existe a fosforescência. A fosforescência, ela não é instantânea, ela não acontece e pára, ela continua. então, ela permanece diferente da fluorescência, que é uma coisa mais momentânea, repetida. E aqui, então, a partir desse, que se chama, inclusive, esse aqui que eu apresentei, eu não falei o nome, é o diagrama de energia de abons. E a partir desse diagrama, a gente consegue entender como funciona o microscópio de fluorescência. Vai ter uma fonte de luz, que pode ser tanto uma luz branca com um fio que vai ser uma UV, como uma luz direta, uma lâmpada já diretamente de UV, que vai atingir um espelho anticróico, que vai ser um espelho que vai refletir certos movimentos de onda de luz e vai transmitir outros. Então, nesse caso, ele vai refletir a luz UV, que vai, a partir das objetivas, leis objetivas, vai afetar a nossa mostra. E nessa mostra, que vai ter, então, elementos fluorescentes que vão emitir a fluorescência a partir da recepção da luz UV, como falei da grama, ela vai refletir essa fluorescência que vai passar pelo espelho anticróico que vai, então, chegar ao nosso corpo como uma imagem do fluorescente. Aqui, eu trouxe alguns fluoróforos, que são, então, esses compostos que a gente pode, essas moléculas que a gente pode aplicar às células para que ela possa emitir a fluorescência e existem diversos, mais de 100 comercializados hoje em dia. e elas vão se ligar em partes específicas das células. Por exemplo, esse aqui, que se chama Fitch, que é o isotiocenato de fluorescência. Ele vai se ligar para os aminos e para o cristiol, então, os anticorpos marcados como Fitch, que é como esse, eu não sei se vocês já viram, mas ele é anticorpos primários, anticorpos secundários, e os anticorpos secundários não são as que vão ter o fluoróforo anexado e aí eles vão reconhecer o Fitch na célula. Então, a célula vai ter receptores que vão reconhecer esses anticorpos que vão ter esse Fitch, que vai ser o fluoróforo, que vai emitir as luzes verdes e os ligais para o coxomínio e para o coxomínio. Já o anexado de acridina, ele é diferente, ele vai se ligar ao DNA. Então, ele vai reconhecer, por exemplo, moléculas mortas, porque uma molécula, uma molécula não, uma célula morta, porque ele só vai conseguir chegar ao DNA porque a célula vai ter sempre o problema plasmático e sempre o problema nuclear. Então, o moléculador vai conseguir chegar ao DNA e ao RNA. E aqui, por exemplo, a gente consegue ver que ele marcou o DNA de marca de verde e o RNA de marca de vermelho. E aqui, esse daqui é um dos que eu utilizo, que é o vermelho, que marca as células mortas, igualmente aqui, porque ele só vai conseguir chegar ao DNA e ao RNA porque a célula não vai tomar lembrana proteger o seu DNA e o seu RNA. Aqui é o kit que eu falei, que ao invés de a gente utilizar a imprecina, a gente utilizou as sombras florescentes, verde para vivo e verde para morto, que também são imagens que eu retirei na pesquisa. E o verde calcina N, ele funciona, ele faz essa, ele emite essa fluorescência verde porque ele vai pedir a atividade da esterase intracelular, que vai ser uma conversão enzimática que a calcina N vai passar para uma forma extremamente fluorescente, só que só vai acontecer dentro das células lindas. então por isso que ela vai ter essa interesse intracelular, a calcina vai conseguir entrar na célula e vai conseguir emitir a sua fluorescência verde. Mostrando então para a gente que se está com a atividade uma célula que ela está viva e por isso ela vai ficar verde. Já o bobot 3 iodido, eu esqueci de falar em português, iodide, o que eu falei daqui, mais fácil, ele vai ser um fluorófono, como eu falei, ele vai ser impermeável, então só se a membrana estiver danificada ele vai conseguir entrar e vai conseguir matar a célula morta de vermelho. Então com isso a gente consegue ver que o nosso kit live dead ele vai ter uma diferenciação de células vivas e mortas, vai ter essa atividade de esterase intracelular, vai também informar sobre a integridade da membrana plasmática e vai permitir medir melhor essa proporção de células vivas e mortas a partir da nave das imagens que a gente extrai com a microscopia de florescência. E aqui eu coloquei rapidinho para vocês terem uma ideia de como é a metodologia que a gente faz no laboratório para fazer essa, adquirir essa florescência que depois a gente coloca gera os esferóides em agitação, depois de uma cultura 2D vai gerar os esferóides em agitação, vai colocar os compostos e aí depois usar o kit, a gente vai lavar ela com uma vaiva de CS que é uma solução de limpeza das células e do meio para a gente não ter nada além das células vai colocar essa solução diluída desse meio na nossa placa com os esferóides vai esperar uma hora e meia vai lavar de novo e vai levar para o microscopio e a partir dessa hora que a gente deixou uma hora incubada as células ela vai ter diminuído a florescência a partir dessas sombras porque daí vai ter esse tempo que a sombra ela vai conseguir ou entrar na célula viva ou entrar na célula morta porque ela não vai ter mais lembrado. E aí a gente vai conseguir fazer o imaginamento Bom, a gente conseguiu cumprir eu consegui cumprir com todas as histórias para vocês e aqui estão as referências que eu acho que são artigos bem interessantes para alguém que quiser saber mais e é isso Obrigada 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 Eu tenho uma curiosidade vocês usam vocês usam as células diferenciadas ou indiferenciadas a SH para construir o modelo 3D por exemplo quando diferencia com ácido retinóico para expressar mais receptores outras proteínas é indiferenciado acho que na célula dá uma curiosidade para conseguir aplicar não tem diferença nenhuma que a gente já tem Obrigada Mais alguém? Eu não entendi muito bem como você controla para a célula não ter uma outra transição entre os outros quando ela tem uma transição genética assim é então é porque assim não durante a transição durante a promoção é porque a gente não mexe no DNA popular o DNA da célula ele vai estar igual ele não vai ter nenhum ele teria acho que uma mutação genética acho que se a gente fizesse a próxima verdade um estudo dentro dessa da minha pesquisa para ver se tem uma mutação genética talvez tenha porque ela tem que cair na agitação por uns 10 dias assim até para os esferóides então talvez ela tenha até por exemplo quando eu apunico os compostos no momento como for a ciência atua em termos esferóides eles vão agir para mais diferente um esferóide mata mais o esferóide mata menos então às vezes se existisse uma pesquisa um estudo para ver se isso foi necessário a diferente resposta aos compostos talvez tenha mas também a mutação genética se fosse uma pessoa aconteceria conforme o câncer que tem é que a célula cancerígena na verdade ela tem um DNA eu acredito não sou especialista em câncer mas eu acredito que o DNA tumoral ele seja contínuo ou com poucas variações porque ele mantém aquela característica de extrema proliferação então eu acho que pode até mudar mas eu acho que nesse caso da pesquisa ao longo da pesquisa ela não tenha tantas diferenciações se fosse comparada com uma pessoa que a pessoa quem está